É o seguinte família, eu estou aqui prestes a colocar a criatura que vai quebrar o mapa do Minecraft Isso mesmo que você ouviu, eu vou colocar aqui na água uma larva E essa larva que vocês estão vendo, ela vai se transformar em um sapo E quando ela se transformar em um sapo, vocês vão ver o animal mais mortífero do universo Então, olha lá, virou um sapo, virou um sapo Mas sai daí cara, sai daí, sai da água aí meu parceiro, sai da água aí Olha o sapinho aqui, galera, eu vou pegar ele aqui e vou levar lá pra lá porque ele é muito burro Demorei, mas trouxe ele aqui pra terra e dá pra vocês verem esse animalzinho Aí você vai falar assim, ah, mas ele é muito fofo Dentro dele existe uma criatura inferior que consegue acabar com o Minecraft Eu vou provar o que eu estou falando pra vocês Olha aí, você vai colocar, olha lá, começou, começou E matou a galinha, era a galinha E agora ele se transformou, já começou a comer tudo por aqui A galinha é a comida favorita dele, meu parceiro E agora eu vou ter que tirar ele aqui da água de novo Mas você também é meio burro, hein cara E aqui está a criatura mais mortal de todos os tempos Eu vou colocar aqui pra vocês, ó, vaca Vou colocar aqui pra vocês, ó, uma vaquinha Olha o que ele faz com a vaquinha, mano Ele comeu a vaca, mano Ele comeu a... Mano, ele comeu a vaca em um segundo Olha isso, vou colocar aqui de novo pra vocês verem Olha isso, comeu de novo Coloca aqui várias vaquinhas aqui, ó Ó, olha as vaquinhas, agora é aquela... Aquela cogumelo Olha ele comendo tudo, mano Ele come tudo, a galinha Chegou perto da galinha e comeu a galinha também A galinha não tinha nada a ver, mano Olha isso, literalmente a criatura... Vou colocar aqui um Creeper Um Creeper, Creeper eu duvido ele comer, mano Come o Creeper Comeu o Creeper, mano Olha isso Ele come tudo, meu parceiro Que criatura mais absurda Mano, olha o tamanho que ele está aqui agora Olha o tamanho que ele já está... Ele está crescendo Ele vai ficar muito grande Ele vai ficar muito grande se ele continuar comendo tudo assim Eu vou continuar alimentando ele Eu vou vir aqui na parte aqui, ó Que tem vários ovos de Minecraft Cadê os ovinhos aqui das criaturas? Vou pegar aqui, ó Mossego Vou pegar aqui Blaze Vou pegar tudo que tiver aqui pela frente, ó Vou colocando aqui pra vocês verem que literalmente ele come tudo que vem pela frente, mano Aí, ó Vou colocar aqui agora Ih, tá aí o Creeper O Creeper O Creeper deve ser a comida dele favorita O urso, mano Ele comeu o urso Ele comeu o ursinho, galera O urso, vai Olha isso, mano Ele literalmente acaba com o urso em um segundo Ó, o ursinho vai dar um mortal Ó, ele fugindo Ó, ele fugindo Não dá pra fugir Não dá pra fugir O ursinho vai dar um mortal ali E ele meteu o pé, mano, ó Olha isso Ele acaba com o urso, cara Ó, esse urso aqui é raro, hein Esse urso era raro, hein Esse sapo não deixa nada pra ninguém, mano Deixa eu colocar aqui a aranha A aranha A aranha também ele gosta, mano Esse sapo literalmente devora o Minecraft inteiro, mano Eu vou colocar aqui uma sequência de aranha Porque eu quero que ele cresça Eu quero ver o tamanho que ele vai ficar Eu quero ver o tamanho que ele vai ficar Olha ele acabando com todas as aranhas, mano Ele vai comer uma por uma Que sapo mais perigoso Olha lá, ele tem um ruado Se ele tivesse visto Já tinha devorado também Ah, não Mentira Que ele vai comer um blaze Um blaze eu duvi Eu duvidaria Ele comeu o blaze Comeu o blaze, mano Que isso Ele comeu o blaze Olha lá De novo Comeu o blaze, mano Que criatura mais absurda Eu vou procurar mais algumas coisas aqui Pra poder dar pra ele Eu vou procurar aqui mais algumas coisinhas Pra poder alimentar ele, mano Porque é impossível Eu quero saber se é impossível Eu quero testar depois Alimentar ele com item Pra ver se ele vai querer o item Eu vou pegar aqui, ó Ó Vou pegar aqui Sei lá Vendedor ambulante Vou pegar aqui o vex Vou pegar cavalo zumbi Vou pegar piglin Vou pegar zumbi Será que ele gosta de zumbi? Será que ele gosta de zumbi? Mano, você gosta de zumbi, meu parceiro? Você gosta de zumbi? Mano, ele come tudo, cara Ele não desperdiça nada Que absurdo! Olha isso Ele come o zumbi tudo, ó Olha isso Um por um, um por um Rapidão Ele vai pegando lá o zumbi, ó Rapidão ele vai pegando o zumbi Tem mais dois pra cá Ai, não perde tempo Ele vai comendo e vai só... É isso Eu nem reparei Olha o tamanho que ele tá, galera Eu nem reparei o tamanho dele Ele cresceu Ele tá comendo muita coisa Piglin Piglin Vai piglin Vai piglin Ah, mano Olha isso Ele comeu os dois piglin Em um segundo Ele literalmente agora vai fazer a festa Porque tá começando a ficar de noite E ele vai fazer a festa Será que ele come aqui cavalo zumbi? Cavalo zumbi, você gosta? Eu acho que ele não gosta de cavalo zumbi não, hein Ah Descobri uma coisa que ele não gosta Cavalo zumbi Cavalo zumbi ele não gosta Ele não gosta de cavalo zumbi E vex E vex Comeu Comeu também Comeu o fantasma Também a única coisa que ele não gosta É de cavalo zumbi Será que é porque tem uma carne ruim? Um gosto ruim? Mais um vex Esse vex Eu duvido você pegar ele, hein Pegou, mano O bicho literalmente come tudo no Minecraft Um vendedor ambulante Um vendedor ambulante Ficou invisível Ó, o vendedor ambulante ficou invisível, hein Ih, aí ele não viu Ele não viu Vendedor ambulante É, mano Ele não gosta de vendedor ambulante Nem de zumbi Então isso é um sinal bom, né Pelo menos ele não conseguiu comer o vendedor O ambulante e o zumbi A gente vai testar E realmente todos os mobs contra ele Eu vou pegando aqui Alguns, algumas coisinhas Que isso? Cadê os cavalo zumbi que tava aqui? Ele comeu tudo? Olha o tamanho dele, meu parceiro Ele tá muito grande Esse sapo tá muito grande Ele vai dominar o mundo desse jeito Ele vai dominar o mundo do Minecraft desse jeito Olha isso Deixa eu ver aqui Eu vou testar aqui, ó Vou pegar aqui mais algumas coisinhas Vou pegar aqui, sei lá Duvida de comer aqui, ó Devastador Guardião Cabra Vou pegar canula brilhante Cubo de magma Será que ele come cubo de magma? Deixa eu ver Deixa eu ver Ele devorou o cubo de magma Olha isso Não dá tempo nem colocar Ele come tudo, mano Ele come literalmente tudo Ó, coloquei vários cubos de magma Agora eu quero ver Olha isso Ele tá comendo de longe Parece que ele tá, tipo, puxando, ó Ele tá puxando pra dentro dessa boca O que que deve ter aqui dentro? Deixa eu ver o que tem aqui dentro Deixa eu ver Ah, não dá pra me ver O que que deve ter aí dentro? Porque você come tudo, mano Olha lá, coloquei aqui algumas lulas Até a lula brilhante ele come, olha lá Ele come literalmente tudo do Minecraft, mano Eu quero testar pra ver se ele vai comer o Ender Dragon Eu vou colocar ele lá no Ente Pra ver se ele vai comer o Ender Dragon Vou colocar aqui agora a cabra Até a cabra ele come a cabra Para de comer as cabras Para de comer as cabras Olha lá, comendo todas as cabras É, pig no zumbi a gente já testou Eu vou colocar aqui um guardião Pra ver se ele vai comer o guardião Oxi, oxi O que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O guardião tá fazendo ele desaparecer Alguma coisa do tipo Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, hein Olha que estranho Eu chego aqui perto e ele tá aqui Eu acho que ele tá tentando comer esses blocos aqui, ó Por isso que ele não tá conseguindo comer o guardião Mas quando eu chego aqui, o guardião tá aqui O que que aconteceu no meu Minecraft? Literalmente esse sapo tá destruindo o meu jogo Olha isso Eu peguei ele e acabei trazendo ele pra cá E nessa aqui eu trouxe ele pra cá Olha o tamanho que ele já ficou Olha o tamanho desse sapo Isso é inacreditável Tem as ovelhinhas aqui, ó Eu acho que ele nem consegue ver Porque os olhinhos dele ficam lá pra cima, né Ele deve conseguir só sentir o cheiro das ovelhinhas Mas se eu pegar aqui o gerador de ovelhas E colocar aqui algumas pertinho dele, ó Ele começa a comer tudo, mano Literalmente eu nunca vi um sapo desse jeito Olha lá Até cavalo zumbi que eu achei que ele não ia gostar Depois quando eu virei ele ficou maior e comeu o cavalo zumbi Eu acho que tava faltando estômago apenas Mas olha, ele come literalmente tudo, mano Olha as ovelhinhas Olha o ovelhinhas Chegou aqui perto, ó É vapo pra ele, mano Ele come tudo, galera Eu vou pegar mais alguns ovos aqui pra poder testar Então bora lá Eu vou testar aqui agora Um esqueleto íter Esqueleto íter Vou testar aqui Uma mula Vou pegar aqui uma lhama também Um planton Será que ele come um planton? E... Hum... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Bruxa Será que ele come a bruxa? Bora testar Coloca aqui do lado dele, ó Mano Ele come muito rápido, mano Porque ele fica muito perto Porque ele tá muito grande Olha isso Eu vou colocar aqui atrás Aqui atrás Será que a bruxa ataca ele? Ixi, a bruxa não ataca ele não Aí ele tá vindo Ele tá vindo Ele viu Ele tá indo na direção certa Deixa eu colocar mais uma aqui, ó Coloquei mais uma Ah, ele... Ele literalmente come tudo O planton O planton Duvido Até o planton Olha isso daqui Ele come o planton Ah, vou deixar o planton voando aqui, ó Coloquei, coloquei Olha isso Onde é que a língua dele vem? Olha onde que a língua dele vem, mano Deixa eu colocar vários Deixa eu colocar vários Quero ver se ele vai comer tudo Ele come tudo, mano Essa língua soa um absurdo Lhama, lhama Qual que é a lhama aqui? Aí lhama Aí lhama Aí lhama Aí lhama Mano Comeu as duas lhama É... A mula A mula Será que ele come? A mula Comeu alho A mula também, mano Comeu a mula, cara Comeu alho Come tudo, mano O esqueleto híter Vários esqueletos híter Olha isso Ele vai comendo um por um A língua dele vai chegando Um por um Ele começa a comer um por um, mano Que absurdo Deixa eu tentar procurar mais algumas coisas aqui Eu vou tentar fazer um híter, tá? Vou pegar aqui Vou escolher aqui Terra das almas Vou colocar aqui também a cabeça do híter, né? Bora pegar aqui a cabeça do híter E ficar aqui, não é? E bora testar ele contra o híter, né? Vou fazer aqui o híter do lado dele aqui, ó Vem pra casa aqui Vem pra ele do lado dele pra ele poder ver o híter Ó, faz aqui 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 E aqui Agora é só fazer o híter Pronto, pronto Fiz o híter Ele não viu Ele não viu Ele não viu o híter É, o híter tá debaixo dele, mano Vai explodir Vai explodir Ah! Vai explodir Ele explodiu o híter Explodiu O sapo, mano Eu coloquei o sapo E bem na hora que eu coloquei ele Porque eu já coloco ele nesse formato Ele comeu o híter também Ele comeu o híter Porque até então tinha bugado ali, ó Quando ele jogou Parece que ficou invisível Aí quando eu respawnei o sapo O sapo acabou comendo o híter Então sim Ele come o híter também Porque ele tá muito grande Aí ele fica até bugado Aqui, por exemplo, ó Não dá nem pra acertar ele direito Se eu mirar na cabeça dele Ele tá muito grande A língua dele Eu acho que dá pra chegar até aqui A língua desse sapo, mano Mas eu vou testar aqui, ó Com algumas outras coisinhas também Vou testar aqui Eu vou testar aqui com algumas outras coisinhas também Vou procurar aqui, ó Sei lá Será que ele come slime? Mano, eu acho que esse mob Eu acho que ele come literalmente tudo Olha isso Tudo que eu coloco, ó Ele vem e vai comendo, mano, ó Pra ele é fila Então Esse é o mob mais absurdo de todos os tempos, tá? O sapo é o mob mais absurdo de todos os tempos Será que ele me come também? Será que ele me come? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se ele me come E... Pum!